Olá pessoal, eu sou o Daniel Perches aqui do canal Vinhos de Corte e hoje eu quero mostrar para vocês 5 vinhos que eu tenho aqui muito bons e baratos. Olha, são vinhos que custam menos de 50 reais, tenho certeza que você vai gostar. Mas primeiro, antes de tudo, quero te convidar para assinar o meu canal, está aí embaixo, inscreva-se, para você curtir esse vídeo se você gostar, se você achar que está interessante o conteúdo, que valeu a pena e para você compartilhar com os amigos. Se você puder compartilhar, mandar para quem você acha que pode comprar, pode e deve comprar vinhos bons e baratos, você já pode mandar. Se você quiser fazer o pacote completo, você deixa um comentário aí embaixo que eu respondo depois para você, tá bom? Lembrando que eu também tenho um Instagram, que o Instagram é também arroba vinhos de corte, lá a gente tem informação também todos os dias, tem sempre coisa muito legal para a gente poder conversar, tá bom? Vamos lá. Gente, eu escolhi 5 vinhos, como eu disse, muito bons e baratos. E aí, qual era o meu desafio? Eu queria chegar no melhor custo-benefício para a gente e eu consegui todos eles abaixo de 50 reais. Olha, você sabe, a gente está gravando, aliás, é importante, eu estou gravando esse vídeo aqui em março de 2021. Esses são os valores desse mês, de março de 2021. A gente não sabe o que acontece com a economia, não sabe como vai ser e as coisas mudam e vão também, os preços vão se alterando conforme os anos. Mas você já tem uma ideia, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, você veja ali um preço um pouquinho diferente, mas pelo menos você sabe que esses vinhos aqui são bons e relativamente baratos então, tá bem? Vamos lá, deixa eu mostrar o primeiro para vocês. Eu vou começar por um espumante, olha só que legal. Esse aqui, ó, Salton Ceres, esse aqui Brut Rosé. Olha, por que eu escolhi esse aqui? Não sei se você conhece, a Salton, ela é uma vinícola brasileira, né? É muito, muito forte em espumantes, eu vou mostrar de novo já para vocês. Ela é muito forte em espumantes, faz assim milhões de litros de espumante e eles têm várias linhas, né? Você tem até aquele Salton normal, aquele Salton Brut com rótulo azul, tem o Salton Cere Ouro que eu adoro, acho muito bacana. Aí você tem lá, aí vai subindo, né? Enfim, aí tem o Prosecco lá, o Jornata, que é muito legal também, super delicado, espumante. Mas esse aqui, ele é uma linha de entrada da Salton, tá aqui, ó. E você tem o Ceres Rosé, o Brut Ceres Rosé e tem o Brut normal, Brut branco, né? Por que que eu escolhi o Rosé? Ele é super leve, fácil, ele tem até, ele é Brut, né? Ele é seco, né? Você sabe quando é Brut, ele é seco, mas ele não é aquele seco, seco mesmo, ele tem um pouquinho aí de doce. Calma, que não é espumante doce não, não é DMC, ele é Brut mesmo, mas não é aquela coisa tão forte que você consegue, de repente, aí agradar mais gente. Ele geladinho, cara, fica uma delícia. Você pode até fazer drinks se você quiser. Eu prefiro os drinks, pra fazer drinks com espumantes, eu prefiro os espumantes Brut C, é, brancos, não os Rosés. Mas dá pra você fazer também, é uma boa opção, até por essa questão residual aí, do açúcar residual, você vai conseguir fazer, é, você não vai precisar nem colocar açúcar, nem nada, acho, né? Aí cada um faz como quiser. Segunda, é um vinho branco, gente, olha só, um vinho branco português, JP, é, lá do azeitão, esse aqui é feito pela bacalhoa, tá aqui, ó, tá vendo? O produtor é a bacalhoa que é super famosa, e ele tem, por que que eu achei legal? Ah, esse aqui custa 40 reais, tá? O Saltão Séries, 40 reais. É, esse JP, o que que é interessante? Ele tem duas uvas muito legais, Fernão Pires e Moscatel Graúdo, olha aí, ó, tá aqui no vídeo, tá vendo aí? Fernão Pires e Moscatel Graúdo. É, por que que eu sugeri isso aqui pra vocês? Também custa 41 reais esse, pelo menos foi o preço que eu paguei. É, você tem, a gente, a gente bebe pouco, pouco vinho branco, né, isso é fato, e em geral a gente tá lá com Chardonnay ou Sauvignon Blanc, de repente Marisme, ou uma Torrontês, alguma coisa assim, mas a gente não tá acostumado com mais uvas, e Portugal tem muitas uvas interessantes, muitas, muitas uvas que a gente chama de autóctones, né, uvas que são originárias daquela região, é, que vale a pena a gente provar, a gente abrir um pouco o nosso horizonte, abrir o nosso, é, o paladar também. Então esse aqui, olha, é de um produtor super renomado, vale muito a pena, JP, é, com a uva Fernão Pires e Moscatel Graúdo. Isso aqui geladinho, se você quiser fazer com a, é, com frutos do mar, se você quiser com uma salada, é, com comidas mais leves, fica super bacana. Dá até pra você tomar como aperitivo, assim, pra receber, né, vai começar aí uma, uma reunião, né, enfim, é, você, com esse aqui, é, é, aberto geladinho, você vai fazer uma boa, uma boa entrada, tá bem? Terceiro, uma uva que eu acho muito legal, que eu curto demais, que é a Garnacha, olha aqui, ó, o Sabazan. Sabazan Garnacha é um vinho lá da região de Navarra, é um vinho espanhol da região de Navarra, tá? E por que que eu escolhi esse? Ah, eu falei pra vocês, né, o JP também R$41,00, esse aqui custou R$37,00, se eu não me engano, acho que é isso, R$37,00. Todos eles abaixo de R$50,00, tá? Por que que eu escolhi o Sabazan? Esse aqui eu provei, esse aqui é da Wine, é, eu já conto pra vocês onde encontra cada um deles, tá? É, e eu provei, fui lá na loja da Wine, comecei a conversar com pessoas, falaram, cara, você gosta de Garnacha? Eu adoro Garnacha, acho demais. Então, prova esse aqui, comprei um, esse aqui é a segunda garrafa que eu tô comprando. É, é um vinho super frutado, super leve, isso aqui você pode até esfriar um pouquinho mais se você quiser, deixando um pouquinho mais gelado na geladeira, você vai ver que fica uma delícia, super, é, é fácil de tomar. Então, serve, claro, pra carnes, né, pra massas aí, com molho mais encorpado, com molho de tomate, serve. Mas serve também pra um dia quente, dia de calor, você colocar ele um pouquinho mais gelado, não vai gelar muito, tá? Não deixa ele super gelado, mas um pouquinho mais resfriado, uma coisa de 35, 30 a 40 minutos na geladeira, depende de como for tua geladeira aí, mais ou menos isso, se você deixar ele um pouquinho mais resfriado, você vai ver que vai ficar bem gostoso. Sabazan, tá aí, ó, Sabazan Garnacha, esse é espanhol, 40, 37 reais. Agora, a gente, eu sei que todo mundo, todo mundo, não sei, mas muita gente gosta da uva Malbec, né, eu também sou um grande fã da uva Malbec, e aí então eu trouxe um produtor que eu gosto bastante também, que é super conhecido e reconhecido, né, que é, olha aqui, ó, o vinho é o Benjamin, da vinícola Nieto Senetiner, tá aí, ó. E esse é o Malbec 2020, como eu disse, gente, a gente tá em 2021, né, a gente, esse aqui é certamente o mais jovem, né, o 2021 ainda não tá pronto, esse aqui 2020 já recém-chegado, já tava na gôndola lá do supermercado, eu já comprei e já trouxe, tinha também o Cabernet Sauvignon, eu gosto mais do Malbec da Benjamin, da linha Benjamin, né, da Nieto Senetiner, como eu disse, é uma vinícola super bacana, super renomada, que vale a pena você conhecer. Então, esse aqui, olha, pode ser pro teu churrasco, Benjamin, né, Nieto Senetiner, pode ser pro teu churrasco, pode ser pra tua carne, pode ser pro teu assado, né, ele funciona super bem. E como é um Malbec mais jovem, mais frutado, não é aquele Malbecão, sabe o Malbecão? É aquele que passa por barrica, fica, né, aquela coisa bem tensa, de madeira, aqueles aromas terciários e tal, esse aqui não, esse aqui é fruta, fruta, né, então você pode tanto colocar ele num churrasco, vai super bem num churrasco, não tenho dúvida, mas você pode também querer tomar só o Malbec, se você gosta da uva Malbec e quer tomar num dia quente, esse é outro que também você pode dar uma geladinha, pode resfriar ele um pouco, esse aqui, o Benjamin, tá, da Nieto Senetiner. Lembrando que a vinícola, a Nieto Senetiner, tem várias outras linhas de produtos também, outras linhas de vinhos mais acima, que são muito bons, tem grandes, grandes vinhos da Nieto Senetiner, se você quiser, aí custam mais R$50, mas é uma vinícola que você pode confiar, eles fazem produtos muito interessantes. E por último, mostrei pra vocês, quatro vinhos, um custa R$30, outro custa R$40, já vou mostrar todos esses pra vocês de novo, outro custa R$37, esse aqui custa R$42, o Benjamin, Nieto Senetiner, e agora, por último, quero mostrar um que custa R$32, cara. Olha, esse aqui eu guardei pro final pra mostrar pra vocês, que é o Aurora, olha só, Aurora Reserva Merlot. Gente, eu não sei se vocês já estão provando, se vocês têm costume de provar vinhos brasileiros, porque por muito tempo teve muito preconceito, as pessoas diziam, ah, não é bom, isso aí não vale a pena, não é legal e tal. Olha, posso assegurar pra vocês que os vinhos brasileiros estão cada vez melhores, estão realmente de excelente qualidade, e a Aurora tá dando show, os caras tão arrebentando. Essa linha Reserva, eles têm uma linha grande Reserva também, que é um pouquinho mais cara, vale muito a pena, muito legal, mas essa linha Reserva já tá muito legal, tá muito equilibrado, eu acho. É um vinho mais encorpado, mais estruturado, mais intenso, mas não é aquela coisa pesada, isso que é legal, a Aurora tá chegando num ponto aí, eles tão conseguindo fazer um ponto de qualidade muito bacana. Então, ó, esse aqui, gente, comprei no supermercado, esse aqui eu comprei no Carrefour, R$32,00 eu paguei, R$32,80 pra ser mais exato, ó, tá aí. Melô, Aurora Reserva, Melô. Tem também Taná, tem Cabernet Sauvignon, tem Melô e deve ter Cabernet Sauvignon, Melô e Taná. Esses são os três que eu sei que tem da linha Reserva. Gente, deixa eu recapitular e mostrar pra vocês onde eu comprei cada um deles, pra que você possa comprar também. Aqui, ó, Saltão Ceres Brut, R$40,00, comprei no Pão de Açúcar, tá? No supermercado Pão de Açúcar. JP Azeitão, aqui, R$41,00. Esse aqui eu comprei num supermercado aqui em Campinas que chama Paulistão. Paulistão, isso aí, Paulistão. Sabazan Gargacha, olha aí, ó. Esse aqui eu comprei na Wine, naquela loja Wine, wine.com.br. Se tiver uma loja física na tua cidade, vale a pena, você pode ir lá. Esse aqui custou R$37,00. Benjamin Niepce Netiner, comprei também no Paulistão. Tá aqui, ó. Benjamin Niepce Netiner, R$42,00. E o Aurora Reserva Melô, R$32,00. Esse aqui eu comprei no Carrefour. Tá aí as dicas, cinco dicas pra você, pra você passar bem sem gastar muito. Olha, se você gostou do conteúdo, espero que tenha gostado, né? A gente vai trazer mais conteúdos como esse pra você aqui no YouTube. Se você gostou, clica aí em se inscrever, porque ativa o sininho também. Com esse sininho você vai poder saber. Toda vez que eu colocar um vídeo, você fica sabendo. Você já prepara aí, você já pode, nas suas próximas compras, você já vai ter boas dicas de vinhos, tá? Se você curtiu, clica em curtir. Pode deixar um comentário também pra mim e a gente vai conversando por aí, tá bom? E não se esquece do Instagram, arroba vinhos de corte, eu tô lá. Me segue lá também que a gente vai bater um papo. Gente, valeu, até a próxima. Tchau!